E que é um momento? Boa. Dona Fimeira, muito espantada. Foi um momento que eu compro a mim? Eu sou. Porque o tempo eu ajudou, a voz do Uif também ajudou, o público também ajudou, e a tua voz também encheu o palco. É a primeira das contas... Exatamente. Por que é cantar por uma multidão, que é o palco cá? O que é que te sentes esse momento em palco? Adoro, adoro, espetacular, vale a pena. Sendo aqui então em Luís o luto do alto do altar, desde o momento que o povo esteja a cobalir e que o povo esteja presente, a gente te dá o máximo de tempo. Perante este povo, a cantar, sentes-te ocupada como que esteja meia pedrausa ou como que estes sozinho na fase de chegada que o povo está presente, e há muito tempo que esteja a fazer de cantar. Não, eu estou à vontade. E quanto mais longe, melhor. Gosto de ver caras novas, pessoas diferentes, imigrantes, adoro. É uma rivalia que esteja aqui está com os povos presentes, que vão ter que ir a ir a seguir. E não toque para fora da bancada, uma vez estamos cartas na joaninha, a população de várias partes afiliando e fomentidade e outras fomentas. Não desejo atribuir o pessoal de portugueses, de qualquer forma estar presente, é contribuir para a cultura, é contribuir para a nossa história e para o nosso povo. Quero que esteja presente o que está ao dentro, porque as imagens chegam até lá, marcam a saudade um pouco para as pessoas estão lá. Claro. Pronto. O que é que quero dizer ao que o povo está fora daqui da igreja? Olha, quero desejar aos imigrantes muitos beijinhos, com muitas saudades, e esperando que eles venham cá este ano. Já tenho amigos que vêm cá em junho, em julho, agosto, aliás, no verão todo. Estou à espera deles com muitas saudades e muitos beijinhos para eles. Aqui em São Luís, antes foi assim ao ar livre, o tempo ajudou, foi muito mais gente, o espetáculo para mim, na minha opinião, foi o banho, foi o banho, o pessoal gostou, como vocês viram, estava a Malta toda a dançar, a fazer rodas, fiz o meu espetáculo e saí daqui insatisfeito. E penso que também o público que aqui veio, a nossa gente, da nossa terra, saí daqui também contentes. E hoje a voz estava boa? A voz hoje estava melhor, ontem dia estava mais à rasca, porque, sabe como essas grifes que andam todas por aí, hoje estava melhor, o som também, como é mais empolgado aí na rua, também estava mais do que o grado, o som é a metade do show, a mais de metade do jogo. E o porto que ajudou, que labrou? O porto que labrou, ao princípio o pessoal estava meio frio, mas depois começaram a cacer, e aí já no fim estava a fazer rodas, as coisas correram bem, e acho que o pessoal que veio aqui sai satisfei cá. Eu acho que as pessoas correram como eu peravia. Ora, boa noite. Acabámos agora a primeira festa, aí no Weaver, na verdade, e vocês são as duas, que são algumas, desta festa. O que é de ser bom tema de duas mulheres numa festa destas? Tem ajuda, ou não, de homens, ou de alguém mais forte aqui nesta festa, para que ela possa fazer o programa que eles têm para as pessoas verem, pronto, são cinco dias, é? Dez dias. Não, são dez dias. São dez dias. Dez dias. Dez dias. Dez dias para... Começa com a Reza do Terço, isto já começou no domingo passado, dia 29 de maio. É um trabalho difícil. É difícil conciliar a nossa vida profissional e pessoal, mas com a ajuda da nossa família, dos nossos maridos, conseguimos realizar esta festa. Aí, o pedido de teórico que vocês fazem é de porta a porta, e as pessoas normalmente ajudam. Mas vocês têm uma ideia, antes de principiar a festa, o que é que pretendem? Quando não atinges aqui nesta felicidade, como é que é feito? Fica alguém para ouvir, para ajudar? Ou tal? Não, não, não. Onde tem que esticar? Onde tem que fazer de maneira? Dei para tudo. Dei para tudo. É difícil trabalhar com o povo. O povo exige muito. De onde pouco, exige muito? Exige. Sim, exige. Há pessoas que ajudam sempre, nos territórios todos, e que nos vai dar, nada mais muda. Mas, claro que o programa se alvo de críticas. O ser mulher que se vive numa festa, há quantos anos aqui começou aqui nesta frente? Começou há relativamente com os homens, porque isto antigamente era uma tradição exclusivamente de homens. É mesmo bastante recente. Os homens foram se afastando vagarinho, e as mulheres fizeram o nome já na ordem, a gente também entra à minha ação. Foi isso. O sucesso tem de ser mais com as mulheres à frente, ou no tempo dos homens? Precisamos sempre dos homens. Precisamos sempre deles para eles ajudar. Estão tendo mais, como mulheres, do que eles, como homens, na época em que era como homens. Por exemplo, como mulheres só, tenho mais para tributar. Se eu julgo mais, ou tenho mais como a energia de... Sim, porque os mulheres são mais do que nós. São mais exigentes. São mais exigentes. É isso. A festa começou no dia 29 de Maio, que foi no passado domingo, e começa com a reza do terço aqui, pronto, este altar de vinho de santo. E reza-se o terço do domingo, segunda, terça, na quarta-feira, sempre vindo e buscar o vinho. Fomos buscar o vinho, no nosso caso, ao posto de santo. Voltamos para cá. Quinta-feira, que foi ontem, distribuímos a massa por toda a freguesia, por toda a população. Hoje, foi o Ivo Silva, que achamos que foi o Dorado do Sesse. Amanhã, temos a distribuição do bote por toda a freguesia, que é pão e vinho. E à noite, temos o Messias Maricô, que é o cantor de música que é quiso não. Domingo, então, temos a nossa tradicional população. Segue-se a distribuição da massa a todos os presentes. À tarde, a alimiação dos mordomos. À noite, temos a atuação da cantora Safira. E o Soteiro dos Pelouros, já é meia-noite. Segunda-feira, temos o bolo de leite, tradicional bolo de leite. Recorremos alguma comida aqui no terreiro, para todos os presentes. E à noite, temos a atuação do Sérgio Rosso. E terça-feira, a tradicional torrada, que só há aqui na ilha do dia 7 de junho. Espero que estejam a gostar de ver as nossas traduções vivas. e que continuem sempre a ver quem pega nestas festas, porque senão a nossa tradicional acaba. E às pessoas da terceira, acaba. E são os próximos dias. Sim, convidamos a ver. Meus amigos, eu em cada lado que vou, para cada freguesia ou vila ou cidade que eu vou, faço sempre uma canção para aquele lugar. Também vim aqui a São Luís, tenho uma canção aqui para São Luís. Peço às duas moças corajosas que já andam a trabalhar nisso há muito tempo. Isso já era para ter sido esse show. Era para ter sido antes da pandemia. Tivemos dois anos fechados, amarrados, desgraçados, mas agora para arrebentar com tudo. E essas moças mantiveram-se sempre em ação. Estão a fazer festa. Estamos em São Luís. Venham elas, duas moças maravilhosas. E eu vou cantar uma canção para São Luís. Venham à comissão, duas moças que mantiveram-se sempre firmes. A gente precisa, a gente para fazer coisas na nossa ilha. E essas jovens, portanto, é preciso passar dos mais velhinhos, que já ficam cansados para os mais novos. Venham as meninas da comissão que eu quero cantar para elas. E a gente é muito boa. É muito boa! É muito boa! É muito boa! Palmas aqui para essas meninas, elas agora que são as artistas. Cá estão elas, corajosas, para fazer festa. Precisa gente que se mantém e que dão muitos passos para se fazer a festa. Como é o teu nome? Raquel. Raquel? Sim. Olha, Raquel. Marília. Raquel e Marília. Raquel e Marília. Raquel e Marília. Marília. Vamos cantar uma música para São Luís que eu escrevi. Vamos embora. São Luís. Viva São Luís. Estarão-se aqui, estou feliz. Eu não sei se amareço tanto amor. Obrigado, lindo São Luís. Com tomas, amigas e tanto calor. De uma forma linda e ouveira. Obrigado, gente querida. Cantinho lindo da terceira. Recorda só e me leva para a vida. Pois eu canto para vocês. Todo amigo, povo português. Pois eu canto, estou feliz. Lindo povo de São Luís. Bem, e agora vamos terminar com o tchau. Adeus, meu lindo povo. Obrigado. Obrigado a essa gente que veio aqui, a São Luís. E vieram de suas casas, uns de mais de longe, outros mais perto. Mas a gente que gosta da gente, eu também gosto de vocês. Um obrigado também ao pessoal ali, ao Nelson Contente, que trouxe essa máquina. E se a pessoa que gosta de festa, trouxe uma grande máquina para a gente fazer essa brincadeira. Obrigado ao Restaurante Caneta, obrigado ao Botacetã, obrigado ao Saboei de Angra. A todos que colaboraram com o Tishoa na Serreta. Todos que colaboraram connosco. Muito obrigado. E agora, meu povo, adeus, meu povo. Obrigado a todos. Abraços e beijos. Vamos embora. Tchau. O Tishoa, o Tishoa. Minhas todos rever as que é de isso. Next time, next time. Next time, next time. Vamos chamar ao povo. Adeus, meu lindo povo. Eu vou-me embora, mas vocês vão sempre no coração. Tchau. Vou-me embora. Juro. Que ainda vou-me voltar. Vou-me embora. Vou-me estar todos lá para fora. Mas em breve, muito em breve, penso voltar. Tchau, minha ilha. Tchau, minha ilha. Tchau, adeus. Tchau, meus amores. Tchau, terra. Tchau. Tchau, minha ilha. Tchau, minha ilha. Nunca te esquecerás Serás sempre a primeira És sempre o meu torrão Na tua bandeira Vai em meu coração Tchau Vou-me embora Adeus Oh terceira Terra De mar e de glória Tua remunfória Estás na história da nossa bandeira E adeus casa velhinha Adeus casa velhinha Adeus chão que eu grita Adeus chão que eu pisei Adeus terceira minha Adeus terceira minha Nunca te esquecerás Nunca te esquecerás Serás sempre a primeira Serás sempre a primeira És sempre o meu torrão És sempre o meu torrão Na tua bandeira Vai em meu coração É? Não é? Não é? 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 Obrigado.